salve fio, salve minha filha, fio meu, chore tudo que precisar, o vô tá vendo esse choro engasgado no coraçãozinho apertado, uma dor que parece maior que Sunset, não é mesmo? o vô consegue ver e se pudesse evitava que o fio meu sentisse assim, mas faz parte da vida, tem dias que são mais difíceis mesmo mas sabe uma coisa mesmo, se for preciso chore, sinta tudo que precisar sentir mas depois zega-se, fio meu, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria e o sorriso vem pela manhã o vô não pede pra Sunset se faça de forte o tempo todo, não, afinal, ninguém consegue, não é mesmo, fiarada? mas saiba, também ser seu próprio apoio, pra se levantar e seguir em frente de novo cuide bem de Sunset, fiarada, cuide da sua alimentação, cuide de que o Sunset escuta escolhe músicas que elevem o seu astral, a sua casa cuide da energia, meu fio, é ela que te guia e te sustenta se ela tiver fraca ou negativa, Sunset também vai ficar assim, fia o vô fala pro seu próprio bem, porque quer ver fio meu radiante novamente com sorriso no rosto e com alegria de viver o vô tá aqui do seu ladinho sempre, fio o vô nunca deixa fio meu sozinho meu fio, meu fio, existem palavras e pensamentos tão negativos que acabam se tornando veneno para nossas almas cuide de sua mente e daquilo que sai da sua boca pois as palavras tem poder, fio meu e tudo que a gente alimenta cresce sempre que vós me sê, se sentir desanimado se sentir angustiado se conecte com Deus, fio pois se está difícil com ele imagine sem ele, fiarada e nego véio quer pedir uma coisa pra Sunset sempre inicia o dia com uma oração sempre inicia o dia com Deus Sunset pode fazer isso, fio é muito importante ter a rotina espiritual, fiarada e isso não significa estar livre de problemas e obstáculos mas não dá as forças necessárias pra passar por eles e meu fio, minha fia Deus não faz nada sozinho, fio nós também precisamos fazer nossa parte sempre com muita fé e esperança de dias melhores quem se alimenta de pensamento positivo só engrandece a alma enquanto aquele que se alimenta de negativos envenena a si próprio qual vós me sê escolhe? pense nisso, fio para cada pessoa que tem que cruzar para sua vida cada um está cuidando e tendo problema de alguma coisa seja uma batalha consigo mesmo ou com o mundo sei que às vezes Sunset acha que a drama do vizinho é mais verde e que Sunset tem os maiores problemas do mundo, não é, fio? mas não, fiarada não existe vida perfeita e cada um sabe aonde dói o vô quer pedir pra Sunset continuar sendo forte batalhando por si mesmo porque desistir nunca vai ser uma boa escolha, fio meu sei que às vezes é cansativo mas Sunset não está sozinho nego velho está sempre olhando por vós me sê por isso, se vós me sê puder faça um trabalho voluntário se dedique também à dor do próximo e Sunset vai perceber que quanta gente cuida da dor do outro Deus cuida da nossa, fio e saiba, fio meu pessoas perfeitas não existem e vidas perfeitas não existem, fio seja gentil consigo mesmo e com os outros que ilumina a vida do próximo jamais apaga a sua luz que nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe e fim, caralho axé C'est bom, gente Bom dia, beti'm com escola